Oi! Ah, olá! Desculpe, não te vi aí! Oi, Lucy! Eu terminei de aquecer! É hora de pular corda! Ah, é tão longa! Não, isso não vai funcionar! Ótimo! Agora estou toda emaranhada! Não acho que isso é pra mim! Onde está minha corda de pular? Ah, não! Tão pequena! Vou tentar pisar em vez de pular! Ah, cara! Eu estou presa! Eu vou correr em vez disso! Aqui é o vestiário! Ah, é muito alto! Eu tive uma ideia! Agora eu posso me trocar! Eu vou me trocar! Opa! Não! Eu não vou! As garotas vão para a academia juntas! Oi! Vejo você depois do treino! Ufa! Estão exausta! Eu preciso me trocar! Aqui está uma camiseta limpa! Mas é muito pequena! Nós misturamos tudo! Misturamos tudo! Vamos lá! A água está boa! Você tem certeza? Ok! Eu estou indo! Vamos refrescar! Espirrar ao redor é muito divertido! É a minha vez! Vou espirrar um pouco! Ops! Desculpe! Está tudo bem! Vamos nadar! A próxima tarefa são saltos à distância! Essa é a linha de partida! Lucy, você vai primeiro! Vá em frente! Você consegue! Bom trabalho, Lucy! Sarah, é a sua vez! Eu nem estou tentando! Uau! Isso foi um grande passo! Uau! Esse é um novo recorde mundial! Sarah! Onde você está? Então, devemos jogar? Ah, sim! Preparem-se para perder! Ei! Sarah! Estou aqui, Lucy! Consegui! Nós ganhamos! Bate aqui! Vamos, Lucy! Não consigo alcançar! Espera! Eu encontrei uma escada! Incrível! Bate aqui! Lucy, eu senti tanto sua falta! Ron, eu quero fazer isso também! Eu não acho que seja uma boa ideia! Ron! Ok, ok! Obrigada, querido! Agora gire! Eu vou fazer isso também! Ah, não! Meus tênis! Eu realmente detonei eles! Ótima iluminação! Sarah, vamos tirar uma selfie! Quem me chamou? Ah, Lucy! Não te vi aí! Vamos tirar uma selfie? O quê? Eu não posso ouvi-la! Selfie! Selfie! Eu não entendo você! Vamos tirar uma selfie! Isso é inútil! Eu sei! Lá vamos nós! Vamos tirar uma selfie! Uma selfie! Sim! Yay! Sorria! Peguei! Sua vez! Peguei! Isso é divertido! Vamos fazer uma pausa! Quer um pouco de Twix? Claro! Aqui está! Uau! Isso vai durar um pouco! Tenha um bom apetite! Onde está Lucy? Ela está atrasada de novo? Estou esperando há uma hora! Mas ela ainda não está aqui! Eu não entendo! Eu não entendo! Não vou esperar mais! Lucy? É você? Eu estive esperando por você por uma hora! Eu não vi você! Espere! Eu já volto! Aqui está uma cadeira perfeita pra você! Sente-se! O quê? É uma cadeira alta! Eu não vou sentar nisso! Você estava certo! É uma ótima ideia! Sente-se! Minhas pernas não cabem! Mova a cadeira! Um pouco mais! Não mais! Paraíso é ótimo! O que eu deveria ter? Ela está lá fora! Quer macarrão? Sim! Com queijo! E a sobremesa? Ah! Eu tenho que ir de novo! Isso está ficando chato! Devo pedir sua sobremesa favorita? Sim! Por favor! O que devemos beber? Ah não! Sara, vamos embora! Sente-se! Eu não posso! Minhas pernas são longas demais! Eu tenho um plano! Agora há espaço suficiente sobre a mesa para as pernas de Sara! Finalmente! Quer ver o menu? Obrigada! Há um monte de coisas boas aqui! Vou trazer meu álbum de família! Eu amo fotos antigas! Esse é o meu pai e essa é minha mãe! Espere! Por que sua cabeça não está nas fotos? Minha cabeça? Aqui está ela! A foto simplesmente não cabe no álbum! Você não mudou nada! Quer ver minhas fotos de bebê? Claro! Essa sou eu e os meus pais! Eles são muito legais! Eles vão te amar! Eu vejo seus pais! Mas onde você está? Aqui está minha mão! Ah! Não te vi aí! Obrigada pelos binóculos! Sara, eu trouxe o seu livro! Ah! Meu anel! Deve estar debaixo da cama! Eu vou pegá-lo! Preciso de uma lanterna! Uau! Tem todo mundo aqui! Ah! Um detector de metais! Agora posso rapidamente encontrar meu anel! Aqui está! Meu precioso! Eu posso sair! Ah, não! Estou presa! Quem é essa? Lucy? Ops! Oi! Polly! Você pode tirar uma foto bonita de mim na piscina? Claro, menina! Um belo chapéu! Pernas longas! Uma piscina azul! Hashtag vida perfeita! Isso é lindo! Eu quero uma foto como essa também! Você aceita? Polly está posando o mais forte que pode! O que você acha? Você está ótima! O quê? É como se o chapéu estivesse me comendo! A culpa não é minha! Suas pernas são um pouco curtas! Precisa trocar uma lâmpada? Para alguém com pernas curtas, isso é um desafio! Construa uma torre com o que puder encontrar! Quase consegui! Ai! Isso é pior do que paraquedismo! Me dê a lâmpada baixinha! Deixe sua amiga alta lidar com isso! Gostou do nosso vídeo? Então comente abaixo e conte de quem você mais gostou! Sara de pernas longas? Ou Lucy de pernas curtas? E galera! Se inscrevam no nosso canal! Curtam esse vídeo e cliquem no sino! Não percam nenhum vídeo hilário do Woohoo!